Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Romana e estamos fazendo uma série de episódios e no podcast, vídeos no YouTube. Tudo que está no podcast está no canal do YouTube, então você pode estar nos ouvidos através do podcast Romana ou através do canal do YouTube que também se chama Romana, também leva o meu nome. Bom, a gente está começando a falar de planejamento tributário, alguns tópicos interessantes para quem quer fazer planejamento tributário, quem pretende contratar alguém para fazer um planejamento tributário e hoje a gente fala de ativo fiscal de ferido. Como é que eu calculo? O que é um ativo fiscal de ferido? Como eu calculo? Como eu contabilizo? O que eu levo em consideração aí em relação a esses ativos? tributários. E por que constituir o ativo fiscal de ferido? Vale a pena? Não vale a pena? Então é bem interessante aí, do ponto de vista contábil, né? Já a gente iniciando aí, do ponto de vista contábil, você tem o CPC 32, Tributos sobre o Lucro, que vem tratando aí do ativo e passivo fiscal de ferido. Então, para não ficar até muito extenso esse episódio, eu dividi em um falando só do ativo fiscal de ferido e em seguida eu vou postar do passivo fiscal de ferido, até porque o passivo fiscal de ferido não é tão comum nas empresas, mas eu acho muito importante que os contadores saibam, tá? Como calcular, quando considerar esse passivo fiscal de ferido? Existe, claro que existe. Você já viu o passivo fiscal de ferido? Sim, mas de nove, de cada dez empresas, uma tem passivo fiscal de ferido, cinco tem ativo fiscal de ferido e quatro não tem nada. Então, é muito mais fácil você encontrar um ativo fiscal de ferido numa empresa do que o passivo fiscal de ferido. Mas vamos lá, sem enrolação, a gente vai falar aí. Primeiro, o meu ativo fiscal de ferido, ele está lá regulamentado, a norma dele é no CPC 32 e o ativo fiscal de ferido, apesar de no exemplo aqui eu estar falando de prejuízo fiscal para imposto de renda e base negativa de CSLL para CSLL, o ativo fiscal de ferido também pode ser considerado em cima de diferenças temporárias, tá? Que serão dedutíveis futuramente. Então, eu tenho lá provisão para contingência, variação cambial passiva, eu posso constituir sobre essas diferenças temporárias, ativo fiscal de ferido. O que o CPC 32 traz para a gente? Para você constituir um ativo fiscal de ferido, você deve ter, nos últimos cinco anos, você deve ter tido lucro em pelo menos três dos últimos cinco anos. Então, não precisam ser os últimos três anos, podem ser três anos consecutivos ou alternados. Então, nos últimos cinco anos, você deveria ter três anos de lucro. E você deve ter expectativa de lucro nos futuros. Não faz sentido, uma empresa tem prejuízo desde 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, prejuízo. Vou ter ativo fiscal de ferido. Você vai compensar esse ativo fiscal de ferido com o quê? Me diz. Então, a empresa tem que ter perspectivas de lucro no futuro. Então, nesse exemplo aqui, quem está no podcast não consegue visualizar, mas quem está no YouTube consegue visualizar. Mas eu tento falar de forma que quem está no podcast consiga compreender o que eu estou dizendo. Mas o que a gente quer mostrar aqui? Por exemplo, nessa empresa, no ano 1, ela teve 50 mil de prejuízo fiscal. Então, eu vou lá, na parte B do meu LALURA e do LACS, registro a débito, porque prejuízo é natureza devedora, registro esse prejuízo de 50 mil reais. No ano 2, eu tive mais 20 mil de prejuízo fiscal, de base negativa de CSTLR. Então, eu somo aos 50 mil do primeiro ano, os 20 mil do segundo ano, e eu tenho um total de prejuízo de 70 mil reais acumulados lá na minha parte B. Mas eu tenho uma expectativa no ano 3 e no ano 4 de ter lucro. Eu acredito que eu vou ter uma compensação aí de prejuízo fiscal de 15 mil reais no ano 3 e de 55 mil reais no ano 4, utilizando dessa forma todo o meu saldo de 70 mil reais de prejuízo fiscal. Se você não sabe bem o que é compensação de prejuízo fiscal e base negativa de CSTLR, lá no canal do YouTube tem uma playlist lucro real explicando como faz essa compensação, o que é um prejuízo fiscal. Dê uma olhadinha lá. Então, eu acredito que no ano 3 e no ano 4 eu vou ter lucro tributável de forma que eu compense 30% desse meu lucro com 15 mil reais do meu prejuízo fiscal e compense no ano 4 o meu lucro com 55% do meu lucro, do meu prejuízo fiscal. Então, lembrando o seguinte aí, eu tenho que considerar que estou compensando 30% da minha base de cálculo, tá? Então, o que eu faço aqui? Ano 1, ano 2, prejuízo. 50 e 20 mil respectivamente. Se eu tenho uma expectativa de compensação de 15 mil reais da minha base de cálculo, quanto que eu vou deixar de pagar de imposto de renda e contribuição social? Bom, se eu pretendo compensar 15 mil reais no ano 3, minha base de cálculo é 15 mil reais. Vou calcular 15% de imposto de renda, 10 de adicional, 9% de contribuição social. Quanto que eu diminuí a minha base de... Enquanto eu diminuí a minha base de cálculo? Em 15 mil. Quanto que eu deixei de pagar de tributos? 5 mil e 100. Porque eu estou deixando de pagar 34% da minha base de cálculo. No ano 4, eu vou fazer uma compensação, lá no meu balanceio de suspensão e redução, de 55 mil reais. Então, eu estou diminuindo a minha base de cálculo em 55 mil reais. Quanto que eu estou deixando de pagar de imposto de renda e de contribuição social? 15% de imposto de renda, 8.250. O imposto de renda adicional de 10%, 5.500. E a contribuição social de 9%, 4.950. Somando os três aí, de uma compensação de 55 mil reais, eu estou deixando de pagar 18.700. Então, o que que eu posso fazer aí? Eu coloquei a contabilização separada, mas você pode contabilizar tudo no ano 2. Eu coloquei separado para visualizar melhor. Então, nota o seguinte, no ano 1 e no ano 2 eu tive prejuízo. Mas se ao final do ano 2 eu tenho uma expectativa de compensação no ano 3, eu vou lá e contabilizo o meu ativo fiscal de ferido. Eu digo, olha, eu tive aqui prejuízo no ano 1 e no ano 2, porque aqui a empresa começou a existir agora, ela não tem 5 anos de existência, né? E eu tenho uma expectativa de que eu vou compensar aí na minha base de cálculo, eu vou ter um lucro tributável e eu vou compensar 30% desse lucro com o prejuízo fiscal. Então, eu vou lançar aí o meu ativo fiscal de ferido no ano 2, porque eu espero ter essa compensação de 15 mil reais no ano 3. Diferir quer dizer postergar. Então, não faz sentido eu lançar um ativo fiscal de ferido no ano 3 e já utilizar esse ativo fiscal de ferido no ano 3. Não faz sentido. Então, no ano 2, eu já sinalizo, olha, eu vou lançar um ativo fiscal de ferido aqui no ano 2, que é quanto eu espero diminuir da minha base de cálculo no ano 3. Cuidado com uma coisa, muita gente acha que vai contabilizar no ativo fiscal de ferido o valor do prejuízo fiscal. Não, eu não vou contabilizar os 15 mil que eu espero compensar no ano 3. Eu vou contabilizar no ativo fiscal de ferido o imposto de renda e a contribuição social que eu espero economizar, compensando esses 15 mil reais no ano 3. Então, eu vou debitar ativo fiscal de ferido no ativo não circulante, 5.100 reais. Credito quem? Provisão do imposto de renda de ferido no resultado, 3.750, mais provisão de CFLL de ferido no resultado, também é crédito de 1.350. Então, você nota o seguinte, o meu lucro líquido, ele melhora. Porque a minha provisão de ativo fiscal de ferido, a constituição dela é uma conta credora no meu resultado. Então, eu debito o ativo e credito o resultado. Eu melhoro o meu resultado em 5.100. É por isso que muita empresa constitui ativo fiscal de ferido, porque ela melhora o resultado líquido dela. E quem não quer melhorar o resultado líquido, né? Quem não quer apresentar para os investidores, para os usuários, uma melhora no resultado. Então, no ano 3, eu tenho uma expectativa de compensar 55 mil no ano 4. Então, no ano 3, eu já contabilizo os 34% que eu vou economizar ao compensar os 55 mil no ano 4. Então, calculei aí sobre 55 mil. 15% de imposto de renda, 10% do adicional, 9% da contribuição social. Então, eu debito o ativo fiscal de ferido no ativo não circulante de 18.700. E credito a provisão de imposto de renda de ferido no resultado de 13.750. E credito a provisão de CFLL de ferida também no resultado de 4.950. Então, note que a contabilização do ativo fiscal de ferido, ela acontece antes da expectativa de utilização desses valores. Não faz sentido contabilizar no mesmo ano em que eu vou utilizar esses valores. Não faz sentido. Eu contabilizo um ano antes, três anos antes. Ah, então, se eu tenho essa expectativa aí, fiz o meu fluxo de caixa, minha expectativa é do ano 3 e do ano 4. Eu poderia contabilizar esses dois valores já no ano 2? Ao invés de contabilizar no ano 2 e no ano 3? Sim. Por quê? Porque é permitido fazer ajustes. Então, digamos que eu contabilizei lá no ano 2? Eu contabilizei 5.100 no ativo fiscal de ferido. Correto? Mas, na hora de compensar, eu não compensei os 15.000. Que me daria uma economia de 5.100. Quanto que eu compensei? Então, eu tenho aí que fazer o meu cálculo, né? Quanto que eu tenho aí de compensação? 8.867. Eu não compensei os 5.000. Eu não compensei o... Não, isso é em relação ao imposto de renda, né? Então, digamos... Vou para arredondar aqui. Não vou explicar o imposto de renda separado da contribuição social, senão vai virar uma confusão. Então, digamos... Tá? Que eu... Lancei, contabilizei 5.100 no ano 2. Ok? Mas, no ano 3, eu não tive uma compensação de 15.000 reais. Eu tive um lucro que 30% dele era 12.000 reais e 58 centavos. Então, 34% de 12.000 reais e 58 centavos, 4.100. O que eu quero dizer aqui para vocês? Se você contabilizou um ativo fiscal deferido de 5.100, mas só compensou, só economizou 4.100, você realiza, faz a realização do ativo fiscal deferido, debita a provisão de imposto de renda deferido no resultado, debita a provisão de CFLL deferido no resultado, e credita o ativo fiscal deferido no total de 4.100. Você diz, olha, eu realizei 4.100. Eu estorno, é como se fosse um estorno desse valor, né? E os outros mil reais? Eu não disse que ia economizar 5.100. Os outros mil reais eu estorno da minha conta de ativo fiscal deferido, lá no ativo não circulante. Então, o estorno, ele acontece quando a contabilização, quando não houve a realização de parte ou do total dos valores contabilizados. Então, no ano 2, eu contabilizei um ativo fiscal deferido de 5.100, mas eu não realizei os 5.100. Então, o que eu faço? Eu faço um lançamento de estorno para ajustar esse saldo, porque esse saldo não pode ficar lá a dia eterno. E digamos que no ano 3, você contabilizou 18.700 e realizou 18.700 no ano 4. você acertou lá na sua estimativa. Você faz a realização do ativo fiscal deferido, que é debitar a conta do resultado e creditar o ativo fiscal deferido. Você sinaliza, olha, eu já melhorei aqui o meu resultado, eu já tive uma economia tributária, eu tive uma economia tributária e no ano 4, eu deixei de pagar aí 18.700 de tributos. Então, o ativo fiscal deferido, ele é uma postergação. Eu não estou pagando agora, porque eu vou pagar, eu vou ter uma economia tributária no futuro. Então, no caso da diferença temporária, para ficar mais claro, não sei se está claro, né? Às vezes eu vou falando, falando na minha cabeça, tudo faz sentido. Bom, no ativo fiscal deferido, eu vou, no caso da diferença temporária, eu ofereci a tributação e ela vai ser dedutível no futuro. No caso do prejuízo fiscal, ela vai ser compensada no futuro. Então, o ativo fiscal deferido, ele sinaliza que vai haver uma diminuição do meu tributo a recolher no futuro. É essa a função do ativo fiscal deferido. É para isso que ele serve. Entende? Então, você contabiliza quando tem uma expectativa de compensação de prejuízo fiscal ou de diferença temporária que você adicionou e no futuro vai excluir. E quando você realiza o ativo fiscal deferido, você debita resultado, acredita a conta de ativo fiscal deferido. Ok? Você melhora o seu resultado no primeiro momento, com lançamentos a crédito no resultado, mas depois você estorna sinalizando aí que você tira esse efeito do ativo fiscal deferido no seu resultado no futuro. Ok? Não sei se ficou bem claro para vocês, mas eu espero ter ajudado vocês aí. E siga a gente nas redes sociais, se inscreva lá no canal do YouTube, siga a gente no podcast, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada e até breve.